Do alto, o drone JCN já registrava as primeiras imagens. De baixo, faltava pouco para que a barragem do povoado Hermo sangrasse. E depois de muita expectativa, a barragem sangrou, trazendo alegria aos moradores. Depois de sete anos de espera, a barragem do povoado Hermo está sangrando, trazendo esperança para a nossa comunidade. A gente não sabe nem explicar, é uma alegria imensa, a gente vê uma maravilha dessa. Depois de sete anos, a gente vê a barragem do nosso povoado sangrando, inclusive a barragem que liga o rio Carnaúba, a barragem que estava cheia. E hoje, graças a Deus, com as bênçãos dele, deu uma chuva que a barragem está com essa maravilha aqui sangrando. E a gente esperou sete anos por esse momento, mas graças a Deus veio. E veio com muita chuva, com abundância, para a sangria da nossa barragem. Até porque o ano passado a gente se reuniu todo mundo, associação aqui do nosso povoado, e aumentamos um metro e meio na barragem. E graças a Deus está aí o serviço, beneficiado a todos nós, que é uma bênção de Deus, a sangria da barragem aqui do nosso povoado. Então, para a gente é um motivo de grande alegria, né? Depois de sete anos, a gente tem a nossa barragem, né? A tão esperada enchente, né? Que veio e encheu a nossa barragem. Então, todos aqui da comunidade Irmo estão felizes com essa enchente. Eu tomei muito banho na passagem molhada. Eu olhei a barragem, sangrou muito. A emoção é muito grande. Sete anos, né? Sem ela transbordar, mas Deus é maravilhoso. Muito bem. Vocês iam passar, não? Não. A gente veio só olhar. E como é para você ver isso depois de sete anos? Ah, Maria, a felicidade é imensa. Deixa eu até agradecer a Deus, somente.